Eu até gosto de cozinhar umas coisas diferentes quando eu tenho tempo, quando eu tô com vontade. Só que assim, eu chegava um pouco sem tempo. Por exemplo, eu queria fazer uma atividade física. E aí eu não tinha tempo, porque se eu fosse chegar em casa, fosse pra uma academia, aí fosse voltar pra fazer a janta, nossa, não teria como, não teria tempo pra tudo isso. Então, a falta de tempo não me deixava fazer nada, não tinha tempo pra mim mesma. Se eu quisesse chegar do trabalho, tomar um banho e assistir uma série. Não dava, porque eu tinha que fazer a janta, lavar a louça, me preocupar com essas coisas todas, todos os dias, né? Então, eu não gosto muito de algumas coisas assim, que você faz um dia e deixa pra comer no dia seguinte. Tem coisa que não fica muito bem. Então, eu acabava, por exemplo, arroz todos os dias, fazia arroz. Feijão até que não, né? Tudo bem. Mas tinha coisas que eu tinha que fazer diariamente, porque eu não conseguia guardar e ir comendo, né? Aí depois que eu descobri o método de que eu podia congelar muita coisa, que eu não fazia ideia que eu podia congelar. E aí Obrigado.